Em meio às recentes inundações que têm assolado o Rio Grande do Sul, correntes de solidariedade surgem em todo o Brasil. A UFRJ está unida recebendo doações para enviar ao Estado. Entre os itens arrecadados estão água potável, alimentos não perecíveis, roupas e sapatos em boas condições de uso e também rações para cães e gatos. Todos por Todos é uma iniciativa da Prefeitura da UFRJ em parceria com os centros acadêmicos, atléticas e também empresas juniores e do Diretório Central dos Estudantes. As doações são recebidas em dias úteis, de 9 da manhã até às 16 horas da tarde, nos pontos de coleta da Prefeitura Universitária, localizada no Fundão, na Subprefeitura, localizada no Campus da Praia Vermelha e também no Campus de Macaé e Duque de Caxias. Diferentes iniciativas do Centro de Tecnologia na cidade universitária também estão recebendo doações. Para maiores informações sobre essas coletas, você pode acompanhar na legenda desta matéria. De todos nós do TJ UFRJ, muita solidariedade e apoio ao Rio Grande do Sul. Eu sou a Carol Jojima para o TJ UFRJ. Eu sou a Carol Jojima para o Marquesa e DesEZ. Eu sou a Carol Jojima para o Rio Grande do Sul de Cal tässä.